Boa noite a todos! É muito bom! Gente, é uma noite de muita alegria. Nós trabalhamos um ano inteiro, um ano trabalhando, pra fazer esse carnaval da gafieira. Estamos recebendo pessoas do Brasil inteiro, recebendo pessoas amantes da dança, e eu tô muito feliz de poder estar organizando isso. Mas, como o meu amigo William falou, se não fosse a Isabela, isso não teria o brilho que está acontecendo agora. Se não fosse o Xavier, se não fosse o Jean, se não fosse a Fabi, se não fosse toda a minha equipe maravilhosa, que sem eles, realmente, esse evento que está começando hoje, não teria essa energia maravilhosa. A energia que deu até um picozinho aqui, um negocinho que foi só um negocinho. Porque, quando a energia está maravilhosa, é isso que acontece. Então, quero desejar uma noite maravilhosa pra gente. Esse momento aqui é inédito, nunca houve um ping-pong de bandas dessa forma que a gente vai fazer hoje. E eu tô muito feliz de poder participar e vivenciar isso. Então, vamos dançar, vamos ser felizes, vamos curtir, porque todo mundo samba!